Bom, pessoal, agora é hora de uma nova reportagem produzida na APTA Berço do Boi 777, a última desta série de 19 conteúdos produzidos com muito carinho por nós aqui do programa para você, pecuarista, entender os caminhos do sucesso para uma pecuária de corte. E hoje o assunto é um estudo que está sendo realizado sobre as vantagens do Crip Feeding, uma técnica de suplementação que já começa na amamentação da bezerrada. A pesquisa é uma tese de doutorado em ciência animal que vai identificar o real impacto da técnica na produção de leite da vaca e na evolução do bezerro, passando pela recria até a terminação, já que os números apurados vão incluir inclusive o pós-abate. Vamos conferir as informações preliminares do estudo com a doutoranda Luciana Mello Souza, a reportagem é de Marco Ribeiro. Quais os efeitos do Crip Feeding na evolução dos bezerros, no peso a desmama? Será que é possível acelerar o desenvolvimento do rumen desse animal já na fase de amamentação? E para a vacada, qual a interferência? Altera a produção de leite? Antecipa a desmama? E as nuvilhas entram no cio mais cedo? São várias perguntas que a pecuária de cria traz e que um estudo desenvolvido pela APTA visa responder. A importância da produção de informação consistente, científica, sobre essas temáticas. Por exemplo, este tema faz parte do doutorando da Luciana, que está aqui do meu lado, ela que está conduzindo tudo isso. E o objetivo é justamente esse, inserir uma informação mais consistente sobre essas duas linhas de trabalho, com o Crip e sem o Crip, né Luciana? Isso. A minha pesquisa, né, ela visa a gente ver qual seria o efeito do Crip Feeding. Então, durante a cria a gente tem dois tratamentos, que seriam os animais que não estão sendo suplementados com o Crip Feeding e os animais suplementados. E a gente quer ver qual que é o efeito dessa suplementação durante a cria nas fases posteriores, que seria a recria e a terminação. Então, nós vamos ter duas formas de fazer essa recria e a terminação. Uma forma mais intensiva, que iria durar um ano, né, a recria e a terminação. E uma forma mais convencional, mais tradicional, que seria fazer a recria e a terminação durante dois anos desses animais. Então, a gente quer ver qual seria a diferença, né, nesse tempo ao abate desses animais que foram suplementados com o Crip Feeding e os que não foram suplementados com o Crip Feeding. Outro ponto interessante com relação a essa questão é entender qual que é o papel que o Crip desempenha para a fêmea, né, para a mãe. Se ela alivia ou não um pouco essa questão da produção do leite, se ela sente menos, enfim. Também é um objeto que vocês estão coletando informações, né? Sim, sim. O nosso objetivo também é ver quais seriam os efeitos, né, do Crip Feeding na mãe desses bezerros. Então, a gente mede a produção de leite dessas vacas durante a cria. Então, nós fazemos a ordem, né, a cada 60 dias. E também a gente avalia o score de condição corporal dessas vacas. Muitas vezes, você vai em propriedade, propriedades e o foco do desmame é pensando na idade do bezerro. Na maior parte das fazendas, você fala, ah, a bezerrada deu tantos meses de idade, vai lá e vacina e nem estava vendo as vacas. E o que a gente coloca hoje de proposta é que você não desmame pensando no bezerro, mas desmame pensando na vaca. É óbvio que eu vou tomar todos os cuidados. Eu não quero estressar bezerro, não quero judiar, muito pelo contrário, porque ele é o nosso produto. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível com ele. Mas quem, na nossa visão hoje, determina o momento do desmame é a vaca. É a condição corporal que aquela vaca está e o tempo que ela vai ter para recuperar. O que eu quero? Que todo mundo está nos escutando e entenda. Porque assim, ó, produzir leite para uma vaca, a gente está fazendo uma série de experimentos, nós estamos medindo a produção de leite, vendo a produção de leite ao longo do tempo, quando a vaca pare, quando ela vai ali com 60, 90, 120, 200 dias de lactação, e a vaca nelógica segue produzindo seu leite até lá no final. Então, tem vaca que produz aí 3 a 5 litros de leite lá no final da estação. Lá, esse bezerro com 6, 7 meses de idade. Liga assim, ó, para cada 3 litros de leite, é como se ela gastasse a quantidade de energia e proteína, que seria 1 kg de ração com 20% de proteína e 70 de NDT, que é a energia. Então, é uma quantidade de nutrientes bem grande. E muitas vezes isso é colocado, então quer dizer, para a vaca produzir esse leite, ela gasta uma quantidade de proteína e energia alta. E muitas vezes ela está num pasto que não fornece isso para ela. Porque o pasto já está seco, ou o pasto já está rapado, ou não tem condição nutricional. E esses nutrientes para o bezerro respondem pouco ao nutriente do bezerro, ou esse leite responde pouco ao nutriente do bezerro. E às vezes aquele bezerro está com aquele pouco de leite, e no pasto de vaca, que também é ruim. Então, às vezes você fazer essa separação de uma forma um pouco mais cedo, com todos os cuidados de bem-estar animal possíveis, mas um pouco mais cedo é bom para a vaca, e é bom para o bezerro também, e principalmente é bom para o bolso do dono do bezerro e da vaca. Em maio, na desmama, já foi possível fazer a primeira avaliação dos resultados da utilização do Creep Feeding em relação aos animais que não acessaram o coxo. Foi identificado que os bezerros do crepe tentem apastejar menos, mas não mamam menos, não substituem o leite e a amamentação segue normalmente. A diferença ficou no ganho de peso. Os machos que acessaram o coxo desmamaram 15 quilos mais pesados que os demais. Agora é seguir avaliando na recria e na terminação. Esse estudo, ele visa para o produtor, tanto aquele produtor que faz a cria ou o produtor que faz só recria e terminação, ou que faz o ciclo completo, ele vai ter a resposta. Se compensa ele fazer o Creep Feeding ou não na cria, se ele vai fazer a recria e a terminação de forma mais intensiva ou se ele vai fazer dessa forma mais convencional. Legenda Adriana Zanotto